Quantas vezes em oração Tuas lágrimas estão a correr Muitas lutas estão a te cercar Até pensas em desanimar Neste momento e horas tão difíceis O Senhor está a te falar Ouça agora a tua meiga voz Filho não temas, vitória tu terás Porque tu clamas a mim Olhos pra frente, continues a caminhar Nesta jornada não podes tu parar E eu te aguarda, agora eu receberás Não, não pare agora O teu clamor estou a ouvir As tuas forças estou a renovar Receba agora, filho meu, tua vitória Operei no meio do meu corpo Do Egito e de faraós livrei Ouvi o seu clamor Com o maná no deserto sustentou Quando clamaram diante do mar vermelho O seu clamor a mim chegou Atravessaram o mar em terra seta Ainda hoje posso milagre fazer Por que clamas a mim? Olhos pra frente, continues a caminhar Nesta jornada não podes tu parar Se eu te aguarda, agora eu receberás Não, não pare agora O teu clamor estou a ouvir As tuas forças estou a renovar Receba agora, filho meu, tua vitória Então, se eu te aguarda, vai E eu te aguarda, agora eu receberás E eu te aguarda, agora eu receberás Então, se eu te aguarda, agora eu receberás E eu te aguarda e eu receberás